Bora falar de Amazônia, né? Tá super na moda falar de Amazônia. Todo mundo agora é doutor em Amazônia. Todo mundo agora sabe resolver os problemas da Amazônia, né? Aí eu fico vendo agora a Anitta é doutora em História, é doutora agora em Ecologia, é doutora agora em Meio Ambiente, em Oxigênio. Eu acho que ela andou tendo umas aulas com a Dilma, né? Pra poder ser tão... pra se tornar tão inteligente desse jeito. E outra coisa, eu só posso achar que realmente o Bolsonaro é um machista, porque ele não colocar a Anitta como ministra do Meio Ambiente, eu não sei onde é que ele tá com a cabeça. Aproveitar essa mulher tão inteligente, tão maravilhosa, que entende tudo, que vai resolver o problema da Amazônia, ele tá aí com esse Ricardo Salles. Quem é Ricardo Salles? Só pode ser muita ironia mesmo, né? É usada a ironia pra gente conseguir ir avançando, porque não é possível um negócio desse, não. Eu quero saber onde é que tava essas ONGs, esses zongueiros, filhos de uma égua, porque, desculpa, mas são uns bandos de filhos de uma égua, entendeu? Essa Anitta, essa Luísa Mel, esses jornalistas sem vergonha, enchendo o saco, entendeu? Esse Macron agora lá na França, enchendo o saco aqui. Atrás de... Ai, o que é a Amazônia? Defendendo a Amazônia. O que é a Amazônia? O que vocês não sabem o que é a Amazônia, não. Entendeu? Eu, a vida inteira, pra ir pra escola, eu, meus irmãos e grande parte da comunidade, pra gente ir pra escola, a gente tinha que ir na lama. Eu sou da Amazônia, eu sou do Acre. Entendeu? Se eu quisesse ir pra escola, eu tinha que ir a pé, na lama, e quantas vezes chovia, a gente tinha que dormir na casa da professora. E depois, pra gente ter uma escola, que hoje é a Leôncio de Carvalho, uma das maiores escolas lá de Rio Branco, foi meu pai e minha mãe, junto com alguns lá que doaram o terreno e construíram. Não apareceu ONG lá oferecendo ajuda e nem fazendo escola pra gente, não. Nunca apareceu Marina... Eu sou da terra da Marina Silva. Nunca Marina Silva foi lá na nossa região, lá na Amazônia, lá onde a gente morava, oferecendo uma folha de caderno pra gente, pra gente estudar, não. Jorge Viana nunca apareceu. No Acre, a gente passou 20 anos sendo governados por esses petistas, atoas, mentirosos, ladrões. E até hoje, lá, na minha comunidade, hoje eu moro em Brasília, mas até hoje, lá, na minha comunidade, a gente anda a pé, na lama, até hoje não tem estrada, não tem ramal, até hoje. E esse povo vem falar que tá preocupado com o meio ambiente, que tá preocupado com a gente, que tá preocupado com... Mentira! Com índia, mentira! Vocês querem a gente lascado, lá dentro do mato, entendeu? E eu não sou lá do interior do Acre, não, não sou lá da Forra do Breu, não. Eu moro, meus pais moram, eu morava a 14 quilômetros do centro da capital do estado do Acre. Não era lá no interiorzão, não. Lá dentro da densa floresta, não. Nós estamos a 14 quilômetros do centro da capital do estado. E até hoje, lá, não tem estrada. Entendeu? E outra, todo ano a Amazônia queima. Todo ano, porque eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, quantos vizinhos nós vamos apagar fogo? Quantas vezes... É ano após ano a gente apagando fogo ali. Isso é uma realidade. O acriano que morava em zona rural, morava na floresta, morava na colônia ou em fazenda, sabe o que é apagar fogo. Então isso é hipocrisia da parte de vocês. Todo ano aquilo lá queima. Todo ano. Eu apaguei quantas vezes fogo. Agora, eu quero dizer pra Luísa Mel, pra Anitta, pra vocês, esse bando de jornalistas esquerdistas enchendo o saco, que agora os bichos estão morrendo queimados. Já, já vão morrer afogados, porque a Amazônia vai aumentar, vai encher de água. Os rios vão aumentar o volume deles, vai transbordar. E agora os bichos, agora estão morrendo queimados. Já, já eles vão morrer afogados. E eu quero saber o que vocês vão fazer. O que é que tu vai fazer, Luísa Mel? O que é que tu, Anitta, vai fazer? Anitta, vai cuidar do teu lixo. No dia que tu tiver uma solução pro lixo do teu bairro, eu escuto uma música tua. Tu não tem moral de um rato. Tu não sabe o que é nada. Vai encher o saco do boi. Pelo amor de Deus, desculpa. Mas é uma encheção de saco. Sabe, pela primeira vez a gente tem um governo trabalhando, a gente tem ministros decentes, a gente tem pessoas querendo fazer a diferença no nosso país e vocês ficam enchendo o saco, vão encher o saco do boi. Vão fumar a maconha de vocês no quinto dos infernos. Eu tô cansada dessa encheção de saco de vocês. Até quando? Vocês vão querer um país atrasado, roubado, como foi até agora? Até quando? A gente não quer mais. E vocês saem do nosso caminho, batem retirada. Para de encher o saco, para de mentir pra população. Tá? Para de encher o saco. Vocês estão enchendo o saco. Estamos de saco cheio. E outra, Anitta, faz o seguinte, já que tu é tão poderosa, começa a cavar poço lá no Nordeste pra acabar a sede daquele povo que tá lá querendo trabalhar, mas que não tem água. Vai fazer alguma coisa, vai cuidar pelo menos do teu lixo. É um monte de gente querendo cuidar da Amazônia, mas não cuida do lixo. Do lixo da casa deles não cuidam. Tá? Então, para de hipocrisia. Bando de gente à toa. Vamos fumar a maconha de vocês e parar de encher o saco da gente.